Agora 11 horas e 33 ainda, é hora do momento, professores, o Niateneu que já está na tela. E hoje destaca a graduação de fisioterapia. Meu nome é Mariana, sou aluna do curso de fisioterapia do quarto semestre. Sempre gostei de fisioterapia porque sempre gostei primeiro de cuidar, depois de pessoas. Se você ama pessoas e ama cuidar, o seu curso é a fisioterapia, o seu curso é na área da saúde. Se você é como a Mariana e sonha em seguir na profissão que contribui para o melhor funcionamento e reabilitação do nosso corpo, bora saber mais sobre o ser fisioterapeuta? Ser fisioterapeuta é ser a pessoa responsável por esse tipo de pessoas aqui, que são pessoas que precisam voltar a ter sua vida normal, ser reabilitado, voltar a fazer as suas atividades diárias de casa. Então, ser fisioterapeuta é isso, é ser responsável pelo retorno dele à vida normal. Para conhecer essa turma de estudantes e fisioterapeutas já formados, o papo com eles foi na Unha Ateneu Unidade Acadêmica Harmony, na Bezerra de Menezes, que conta com uma moderna estrutura de ensino e localização estratégica. Com duração de cinco anos, o fisioterapeuta, quando formado, tem uma vasta área de atuação. O fisioterapeuta pode atuar na área hospitalar, na área ambulatorial, pode atuar em consultórios, em empresas, em escolas, em UTI, urgência, emergência também. Nas suas clínicas e nessas áreas, na pesquisa, na educação. A Mariana se encontrou profissionalmente na sua segunda graduação, a fisioterapia. Sempre gostei de gente, sempre gostei de cuidar e me descobri na fisioterapia após os 30 anos, né? Na verdade, me descobri na área da saúde após os 30 anos. Sempre tive esse cuidado com as pessoas, empreendia na área da beleza, tinha uma loja de maquiagem que era o meu amor. Acabei fechando a minha loja de maquiagem e fui para a área acadêmica, fui estudar. Influenciadora de bem-estar e saúde nas redes sociais, ela é uma apaixonada pela área. O meu público, ele é majoritariamente mulher, né? Então, as mulheres gostam de autocuidado, gostam de skincare, gostam de maquiagem, gostam de cuidar da pele. Então, eu uni o útil ao agradável. Na fisioterapia, o meu foco é a dermatofuncional, né? Enquanto esteticista, sempre gostei também dessa área facial. E na fisioterapia, eu vou poder complementar isso e usar as redes sociais ao meu favor também. O coordenador do curso de fisioterapia da UniAteneu elegeu três diferenciais do curso na universidade. Nós temos mestres e doutores que tanto atuam na parte clínica como na parte educacional, ou seja, são professores que têm a grande experiência e essa experiência eles levam para dentro da sala de aula. Nossos laboratórios são equipados, nós temos todos os recursos para que as disciplinas sejam executadas como realmente deve acontecer. Nós temos a clínica escola dentro da Ateneu, que é o Centro Integrado em Saúde da Ateneu, que está aberto ao público para ter atendimento, onde os alunos estão aqui fazendo os estágios também. E nós temos a estrutura da Ateneu bem localizada estrategicamente dentro de Fortaleza, com essa sede, a Harmony e a sede em Mensejano, que é a sede Lagoa. E em meio a estudantes e fisioterapeutas formados, eu aproveitei para me livrar das tensões do dia a dia com um tratamento profissional. E enquanto isso, a Mariana deixa um recadinho. Eu digo que não desista, que ame pessoas, ame a área da saúde, toda hora é hora e todo momento é o momento certo de você realizar o seu sonho. É isso mesmo, toda hora é hora de você realizar o seu sonho. E na Uniateneu é possível. Mais informações sobre fisioterapia e os diversos outros cursos que a Uniateneu oferece, é só acessar os nossos canais digitais que estão aí na tela, uniateneu.edu.br ou arroba uniateneuoficial. Pense como eu fiquei relaxado depois desse conteúdo, viu Cleand? E aí E aí